Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória ao Espírito Santo. Hoje é domingo, 27 de novembro, que passemos esse domingo na preciosa presença do Senhor e assim será um domingo abençoado. E o tema de hoje, do nosso emocional do Peregrino Romal Céu, Eternidade a Qualquer Momento. Falar dos assuntos cotidianos é bom e agradável. Falar de assuntos diários, corriqueiros é algo natural. Não há nenhum mal nisso. Porém, nossa vida não pode ficar restrita a isso. A eternidade pode estar a menos passos do que imaginamos. Quantos jovens se arrumam e saem para as baladas e nunca mais voltam, porque partiram numa overdose, num acidente ou em brigas. Vale a pena pensar e muito sobre a eternidade. Estamos vivendo nossa vida com Deus hoje? De fato, há muitas coisas para tomar nosso tempo, desde trabalho a entretenimentos. Mas em sua vida diária, apesar de todos os afazeres e entretenimentos, você tem procurado ter seu tempo diário com Jesus Cristo? Não podemos entrar na onda dos pseudo-intelectuais e achar que o que existe é só a matéria e ter fé é coisa para os menos inteligentes. Não caia nesse argumento imbecil e diabólico. A sabedoria reside em reconhecermos a existência de Deus e procurarmos termos comunhão com o nosso Criador. Muitos perguntam, mas por que Deus nos ameaça com o inferno? Essa pergunta já demonstra um ponto de vista equivocado. Deus não nos ameaça com o inferno. Ele nos alerta sobre a existência desse lugar sombrio. Imagine você numa rodovia. Você está andando bem sossegado. Quando alguém avisa que no fim, tal estrada acabará no abismo. Iremos considerar isso uma ameaça? Ou iremos agradecer pelo aviso e mudar de caminho? Deus está nos alertando a sair da rota do inferno e isso é um ato de amor e graça. A eternidade é real e é preciso quebrar as correntes que querem nos deixar longe de Deus e vivermos no reino de Jesus Cristo. A verdadeira vida é a que nos espera. Aqui estamos como peregrinos em caminho ao nosso lar celestial. Mas agora aspira a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se vergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, verso 15. Há uma morada preparada nesta cidade celestial para todos aqueles que querem tomar posse dela. Para você acessar a chave dessa morada, basta receber Jesus Cristo em tua vida como teu Senhor e Salvador. Deus não se envergonha de ser nosso Deus. Então se alegre e que todos saibam que Jesus é teu Senhor. Muitos por sentimento de culpa por um passado de fracasso espiritual se acham indignos de estarem com Jesus hoje. Maior que nossos fracassos é o amor restaurador de Jesus em nossa vida. Acredite, Jesus quer ter você junto a Ele. Jesus não desistiu da tua vida. Seja um servo dedicado, pois você está vivo. Então a oportunidade sai de pé. Jesus te ama com amor incomparável. Hoje você pode tomar a decisão que Moisés tomou, que foi a seguinte, lemos. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Hebreus capítulo 11, verso 25. Que esta venha ser tua decisão hoje. E perseverando nela, um dia a chave da tua morada celestial lhe será entregue pelo precioso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos com alegria orar. Senhor, Deus Pai Celeste, querido e amado. Em nome do teu precioso Filho, Senhor Jesus Cristo. E ensinado pelo Espírito Santo, eu oro. Jesus, obrigado pela tua salvação. Oferecido a todos que creem em ti. Eu te recebo como meu salvador pessoal e quero herdar a morada eterna em teu reino. O Senhor é o Rei dos Reis. Obrigado pelo teu amor e graça restauradora. Que aqueles que estão na dúvida aproveitem o tempo da oportunidade e vivem tua maravilhosa presença. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus. Amém. Realmente, a eternidade, ela pode acontecer a qualquer momento. O outro lado da eternidade. Por isso que nós vamos ser sábios, aproveitando o tempo da oportunidade e recebermos Jesus na nossa vida. Todos nós já andamos por caminhos errôneos. Nós aproveitamos a oportunidade que o Senhor nos deu do arrependimento. Vamos agora permanecer com o Senhor Jesus. Não vamos desistir. Porque do outro lado, pedir misericórdia será tarde demais. O tempo da misericórdia é esse. Então, aqui nós pedimos misericórdia e a recebemos. Então, permaneçamos com o Senhor. Com certeza, esse é o melhor estilo de vida. A melhor vida que existe é a vida junto ao Senhor. Que Ele seja a nossa vida. Amém? Glória a Deus. O Devocional do Peregrino Romual ao Senhor Deus fica por aqui. À noite tem oração de petição. Para o Senhor abençoar a próxima semana que está chegando. E tome a decisão de estar com Jesus sempre. Amém? Jesus te ama. Até à noite. Tenha um ótimo domingo na presença dele. A paz! A paz! A paz!